E é capaz de fazer, Deus, grandes coisas neste lugar, ó Deus Diante de tudo aquilo que nós pensamos e imaginamos O Senhor tem guardado, Deus, coisas que o nosso ouvido não ouviu, ó Deus Aquilo que não subiu o coração do homem, Senhor, aquilo que nós nem imaginamos O Senhor tem para nós, ó Pai Então nessa noite, em nome de Jesus Ó Deus, faz um mover sobre a Tua igreja Faz um mover sobre as vidas que aqui estão nessa noite Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Feche seus olhos, igreja Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei E voltará E voltará Para governar As nações Em amor Mais uma vez, sobre o trono Sobre o trono de justiça Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei E o trono de justiça E o trono de justiça E o trono de justiça Diante da majestade de Jesus E puja o leão Diante da majestade de Jesus Vamos declarar sobre o trono De justiça Eternamente haverá um homem E voltará Para governar As nações Em amor E puja o leão E que a terra escreveça Diante da majestade de Jesus E puja o leão E que a terra escreveça Diante da majestade de Jesus Tchau leão E que a terra escreveça Diante da majestade de Jesus E que a terra escreveça E que a terra escreveça Mais uma vez Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Ele ama a justiça Eu dei a liquidade Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Eu dei a liquidade Descendente de Davi Descendente de Davi O homem mais notável Ele ama a justiça Eu dei a liquidade Descendente de Davi E que a terra escreveça Diante da majestade de Jesus Mais uma vez Descendente de Davi E que a terra escreveça Diante da majestade de Jesus Descendente de Davi E que a terra escreveça Diante da majestade de Jesus Aplauda bem forte O nome santo do Senhor Nesta noite O nome santo do Senhor O nome santo do Senhor O nome santo do Senhor